Música Remanescente do time de 2013, o atacante da portuguesa Henrique conversou com o repórter Felipe Nabarro e falou sobre as expectativas do time na sequência da disputa do Paulistão Chevrolet 2014. Confira. A TVFPF está no Canindé, a gente vai conversar com o Henrique, ele que é atacante da portuguesa e vai bater um papo com ele, para ele contar sobre as perspectivas do time que ainda não venceu no Paulistão Chevrolet 2014 e como é que está essa preparação agora para a próxima partida e o que o time pensa para essa partida. É verdade, a nossa equipe trabalhou bastante ontem a parte tática, o professor passou, vem passando algumas coisas para o melhor da equipe e sem dúvida nenhuma para quarta-feira esperar uma protetora diferente da nossa equipe para podermos buscar o resultado, a primeira vitória dentro de casa. O processo de reestruturação desse time mudou muita coisa em relação ao brasileiro do ano passado, como é que está esse pensamento e o entrosamento dessa equipe junto com o Guto Ferreira? Sem dúvida, acho que toda a equipe quando passa por uma reformulação é muito difícil o começo, mas aqui temos jogadores de qualidade, o professor Guto tem trabalhado bastante e os jogadores também. Então nós temos que tentar o mais rápido possível esse entrosamento para que nós possamos colher os frutos e conseguir uma arrancada aí para a nossa classificação que é o objetivo. Individualmente você ano passado fez um grande Paulistão, um belo estadual, como é que você pensando na sua própria característica pode ajudar a portuguesa a melhorar nesse campeonato e quem sabe, é claro, conseguir essa classificação? É verdade, eu acho que eu tive a felicidade de fazer um estadual ano passado muito bom. Eu acho que o que conta primeiro é em grupo, né? Que a equipe, o grupo está no bem, os destaques individuais vão aparecer. Então a gente busca esse aperfeiçoamento como um grupo. E cada um contribuindo da sua melhor forma, eu acho que os destaques individuais vão começar a aparecer, assim como aconteceu nas demais equipes que eu passei anteriormente. Então a gente tem que procurar primeiro estar 100% cada atleta, que é o que a gente vem conversando, se cada um der o seu melhor e estiver na melhor forma possível, a gente vai conseguir colher os resultados individualmente.